Gente, bom dia pra vocês, mulherada linda do meu coração! Hoje eu vou fazer um mini vlog de beleza pra vocês. Primeiro nós vamos nutrir esse cabelinho que tá precisando de matização porque eu fiquei uns quatro dias cozinhando ali no meu fogão a lenha porque meu gás tinha acabado e tava sem gelinho na cidade. Aí a fumaça, aquele calorzão, é muita fumaça porque como vocês viram aqui no vlog no dia que eu fiz o frango, que eu cozinhei e mostrei pra vocês a parede é fechada e aí a fumaça sai assim e vem tudo na cara da gente e vira uma pentequeira danada. A gente não reformou, mas no tempo de Deus, a preparação de Deus, a gente vai reformar lá e eu sigo cozinhando, só porque eu fiquei mais ou menos uns quatro dias cozinhando direto e meu cabelo amarelou muito por causa da fumaça. E esse cabelo aqui, gente, ainda tá com aquela hidratação com glicerina, meninas. Eu fiquei, sério, sem brincadeira, gente, eu fiquei, sabe, de boca aberta. Deu certo, deu certo demais no meu cabelo porque eu tinha feito na época que eu usava tinta, né? Eu não tinha feito ainda nesse momento. Vocês devem estar perguntando o que é isso aqui na sua testa. Isso aqui foi uma alergia forte que eu tive com piqui congelado. O piqui é muito remoso, quem é goiano sabe que piqui é extremamente remoso, quente, né? Tem mulheres que não comem o piqui com medo, né? De dar infecção. E eu comi e por duas vezes fui parar no hospital toda empolada. Quase, 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 quase que eu capotei. Vamos dizer assim, né? Então, depois que parou, que sarou a alergia forte, que a medicação do médico fez efeito no meu corpo, ficou pinicando por três dias. E depois de três dias apareceu esse monte de caroço no meu rosto e no meu corpo. Então, meninas, hoje vamos fazer nutrição com abacate. Vamos fazer uma esfoliação no rosto com mel e açúcar. Já fiz também na época que tinha aquelas cravas, aquelas coisas que eu mostrei pra vocês. De vez em quando é sempre bom fazer uma esfoliação no rosto. Não faço direto, porque meu rosto é muito fininho, né? E muito vermelho, qualquer coisa prejudica. Mas é sempre bom fazer uma esfoliação na pele de vez ou outra. Então, eu vou ensinar pra vocês, mas antes eu vou aqui dar milho pras galinhas, pros porcos, porque está numa gritalhada danada. E eu preciso fazer isso aqui pra depois ir lá pra cima pra gravar pra vocês. Então, simbora, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês a festa deles quando a gente joga milho. Eles, nossa, eles ficam paranoicos de felicidade. Olha que linda essa franga minha da peninha assim, viradinha. Eu vendi mais de 30 frangos e frangas. Olha, vem ali. Olha, gente. Meus pintinhos. Não está chegando mais ali, ó. Olha os outros gritando lá, querendo comer. Gente, isso aqui pra mim é... Nossa, Deus. É o céu. Eu amo isso aqui. Ah, eu queria que o peru viesse pra vocês verem. Tá o peru. Não sei cadê a fêmea. Ah lá, a fêmea está lá. Estava lá na horta. Olha, vem lá. Olha que lindo. Olha que lindo. Gente, você não estranha o jeito que eu falo, não. Ver a cultura da gente, né? Porque a gente é sambanga não, analfabeto não. É a nossa cultura mesmo. Agora eu vou lá pra dentro e vou começar a preparar as misturinhas pra passar no cabelo. E vou mostrar pra vocês direitinho, viu, menina? Olha, eu vou usar esse palmolive aqui pra lavar meus cabelos. Ali é um balde de leite que tá coalhando pra fazer queijo. Eu vou usar este aqui. Tem foto lá no meu Instagram. E no vídeo do vlog que eu fui na cidade eu mostrei pra vocês o que eu comprei. É só vocês irem lá e verem. O mel que eu vou usar pra fazer esfoliação é esse aqui. Olha que mentira, gente. Aqui fala que ele é 100% natural. O bicho tá todo ensucarado. Não vai precisar nem colocar açúcar aqui, ó. Aqui deve que a gente colocou isso aqui de mel natural da abelha, né? E o resto colocou açúcar. Olha a gente derretida. Então simbora. Eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo meu cabelo. Tá tendo muita dúvida em relação a como que eu lavo meu cabelo. Depois da nutrição. Como que eu matizo meu cabelo. Então vou começar a fazer os vídeos bem gravadinhos pra vocês. Mostrando passo a passo direitinho. Pra vocês não ficarem com dúvida durante o vídeo, tá? Então é necessário que vocês assistam do começo ao fim. Pra vocês não ficarem com dúvida. Fizemos uma hidratação, vamos de nutrição e depois vamos de reconstrução. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Simbora lavar os fios. Aí, gente. Eu vou lavar aqui no tang. Porque eu preciso mostrar pra vocês direitinho como que eu faço. Porque tá tendo muita dúvida. Lá dentro do meu banheiro é muito escuro. Não dá pra gravar de jeito nenhum. Tá bem ensolarado. Porque é manhãzinha aqui. Então eu vou aproveitar pra fazer igual de manhã pra vocês verem. E eu vou fazer uma matização pra vocês. Pra iniciante, pra você que tá iniciando. E pra vocês também. Que assim como eu já matizo há muito tempo. Então é necessário que eu grave aqui fora tudo direitinho. Como eu mostrei, eu vou usar este shampoo aqui. Muito cheiroso, maravilhoso. Então vamos lá lavar. Remolhei bastante o meu cabelo. Agora eu vou aplicar. Olha. Olha, eu sempre começo na raiz. E só depois eu levo pra extensão do cabelo. A espuma. Eu não passo aqui o shampoo e vou ensabuar não. Eu começo assim, gente. Essa quantia. Vou direto na raiz do cabelo. Olha. Shampoo na raiz. Aqui na extensão. Só levo na hora de enxaguar. E fazendo assim. Você não resseca o seu cabelo. Olha aí, meninas. Removi todo o shampoo. E agora simbora pra nutrição. No meu cabelo. No meu cabelite. Lavado só com aquele shampoo. Gente, o meu cabelo é grosso e ondulado. E é muito difícil se eu não trazer esse cabelo hidratado, nutrido o tempo todo. Porque senão ele arma e não há meio desse cabelo comportar. Olha só. Esse aqui é o meu abacate. Eu vou cortar um pedaço dele e mostro pra vocês o tamanho que eu vou usar. Então, gente. Olha. Esse aqui é o pedaço que eu cortei. O que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador. Essa parte eu vou tirar, né? A casca e vou bater aqui no liquidificador. Com umas três, quatro colheres de hidratante pro cabelo. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, meninas. Já tá lá dentro, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas colheres da máscara até a minha de abacate. Eu vou utilizar a máscara de abacate. Mas vocês podem utilizar a que vocês tiverem aí. Pra ajudar a bater. Pra ficar bem pastosinho mesmo. Gente, se ficar ruim pra bater, pode colocar umas duas colherzinhas dessa aqui de água. Não prejudica a misturinha, tá? Pronto. Agora eu vou tirar daqui e vou colocar na vasilinha. Eu vou colocar um pouquinho desse óleo de abacate também aqui na nossa misturinha. Olha. Só isso aqui. Bem um pouco mesmo. E agora é só misturar. E vamos começar a aplicar. Já misturei bastante. A nossa mistura. Olha. Tô usando essa latinha porque ela é branquinha e vocês conseguem olhar dentro. Tá vendo? Vamos lá. Alguns de vocês vão ficar preocupadas se mancha o cabelo branco. Não, gente. No meu caso, não mancha. Até mesmo eu disse pra vocês no início do vídeo. Meu cabelo tá precisando de matizar, né? Eu tava cozinhando aqui e ele ficou meio amarelado. Então, eu já vou unir o útil e o agradável. Olha. Vamos lá. Vou começar a aplicar. Eu tô com essa camiseta velha. Eu não vou colocar nada nas costas, não. Sempre na extensão do cabelo de vocês. Olha. Enluva bem mesmo. Gente, isso aqui é um cabelo normal. Você pode ter todos os cuidados que existem com eles. Você pode hidratar, nutrir, reconstruir esse cabelo, gente. Olha. Essa é a minha intenção, gente. Eu quero que vocês usem dos recursos que vocês têm, do que vocês têm em casa, pra se cuidar, pra ficar bonita. No final do vídeo, eu trago pra vocês os benefícios do abacate. Então, olha, gente. Passei bastante aqui no meu cabelinho. Não deixe ir na raiz. Evita, tá? Sempre evita de deixar produto ir na raiz. Olha. Fica bagunçado assim mesmo. Cai na roupa. O meu liquidificador, acho que ele tá cego. Mas se você tiver aquele mix em casa, eu não tenho não, mas eu já vi. Parece que ele bate bem batidinho. Vocês podem usar também, tá, meninas? E agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar a minha sacolinha na cabeça. E vou deixar aqui 30 minutos, tá? Depois de 30 minutos, eu volto enxaguando e mostrando pra vocês como que eu vou condicionar esse cabelo e fazer a finalização dele, tá? Até agorinha. Olha, dá pra vocês verem, né? O trem tá só açúcar, gente. Eu fui enganada. Vou colocar só isso aqui. É uma garrafinha que a gente comprou aqui na cidade. Era duas. O meu esposo comprou duas pra fazer xarope. A gente acredita muito nisso. Xarope caseiro, garrafada, esses trem assim, sabe? Olha, eu acho que não vai precisar nem colocar açúcar. Pra esfoliar. Tem gosto de mel, mas não tem aparência de mel. Vou colocar essa suquinha aqui, ó. Ele já tá açucarado, mas é só pra dar aquela potência. Então, meus amorezinhos, olha. É isso aqui. Agora eu vou deixar por 10 minutos esse mel no meu rosto. Eu vou usar este sabonete aqui. Olha, gente. Tem fotos dele lá no meu Instagram. Esse aqui foi indicação de vocês, tá? Ele também é esfoliante. É de babosa. Se vocês quiserem ver a caixinha certinho, tem foto lá no meu Instagram. Esse que eu comprei em mercado. Pronto, meninas. Pele bem lavada, bem... Eu tirei todo... Todo mel. Nossa, que esse sabonete dá uma ardência na pele. É tão gostoso. Esse é o meu, mas vocês me indicaram o mesmo desse aqui pro dia. Só que os caracteres aqui, esses fundos são azulzinhos. Eu vou comprar também. Agora vamos de quê? Protetor solar. Tudo tem foto lá no meu Instagram. E como eu uso também, aqui tem vídeo. É só vocês seguirem as playlists direitinho. Minha pele tá vermelha porque esfoliou, né? Olha, meninas. Manda esse vídeo pra alguém que vocês conhecem, que precisa de cuidados. Então, meninas. Já deu o tempo certo. Vamos tirar a nossa nutrição. Vou usar o pente. Pronto, meninas. Tirei todo o produto do cabelo. E vou usar isso da escala mesmo pra condicionar. Olha. Colocar pra cá, vai não entrar água. Nas pontas, na extensão, no cabelo dos fios. Então, vamos lá. Tá vendo? Então, tô até sacudindo aqui o celular. Gente, que alegria. Quando você faz uma coisa que você sente já que já deu certo. Meu rosto tá vermelho. É por causa da esfoliação. Tá ventando aqui, gente. Começando no tempo ventoso. Vou usar esse clima aqui pra pentear. Liso perfeito. Liso perfeito. A finalização é sempre... Fica sempre a critério. Tem pessoas que não usam. Tem pessoas que usam. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam. Então, isso é opcional. Eu tô mostrando pra vocês o que eu uso nos meus cabelos. Eu não quero chegar aqui e tentar mudar uma coisa que eu nunca fiz, sabe? Porque não vai dar certo. Eu não vou saber nem aplicar. Então, eu faço o que eu uso nos meus cabelinhos. Pronto, meninas. Vou fazer aquele enroladinho que eu gosto de fazer aqui no meu cabelo. Porque agora eu vou arrumar a casa. Eu acho que tem que serar a casa. E eu não quero cabelo entrando no meu olho, não. Aí eu volto com vocês com as considerações. Olha só. Estou de volta com as galinhas lá atrás. Começamos com ela, né? De manhãzinha. E agora estamos terminando com elas também. Já são as cinco e pouco da tarde. E elas estão ali comendo uns milhos. Sete também. Jogou um milho pros corquinhos. Tá todo mundo lá. Gente, olha só. Eu tô usando esse olhinho aqui da Eusebio. Como reparador de pontas. Ele é maravilhoso. Isso aqui que tá na minha bolsa. Aplica assim, ó. Tem uma seguidora que me enviou uns olhos. A fotinha de uns olhos lá no Instagram. Aí eu vou fazer o pedido dele. Ver se eu encontro. Gente, olha esse cabelo. Pós-nutrição. Olha. Pra vocês verem. Minha pele refrescou. Depois da esfoliação também. E vamos lá, gente. Como sempre, eu falo pra vocês que eu costumo, às vezes, ler um pouquinho. Que pra mim não ficar perdida e não ficar coisa sem falar. Que eu quero falar pra vocês em relação a tudo que eu uso no meu cabelo. Vamos falar sobre o abacate. Rapidão. Benefício dele para o corpo. Ai, não sei se o porquinho aqui vai. Para o corpo. É altamente nutritivo, composto por lipídios, aminoácidos e fonte de óleos naturais. Possui uma grande variedade de vitaminas A, E, C e K. Isso pro nosso corpo, né? Todo mundo sabe. Nós sabemos do grande benefício que o abacate traz para o nosso corpo. É uma fruta maravilhosa. E para os cabelos. Ajuda na retenção da umidade. Assim como eu disse pra vocês no vídeo da hidratação. A glicerina, que ela tem o poder de capturar a umidade do ar e trazer para os nossos cabelos. Assim também o abacate tem essa função, tem esse poder. Fortalece a fibra danificada. Diminui o frizz. Sela as cutículas. Todo mundo feliz ali. E o mel? O mel é altamente hidratante para o nosso rosto, né? É maravilhoso. Eu poderia ficar aqui falando pra vocês da quantidade de benefícios do mel para o nosso rosto. Mas eu só vou falar pra vocês do poder de hidratação. Ele também é aplicado na nossa pele, no nosso rosto. Tem o poder também de capturar a umidade do ar para a nossa pele. Deixando a nossa pele super mega hidratada. Então, meninas, olha só pra vocês verem o resultado. Olha isso. Que maravilha. Gente do céu. É, vale a pena a gente investir. Vale a pena a gente confiar, acreditar. Mais uma vez eu falo pra vocês. Gente, cuidado com pessoas que só te criticam. Pessoas que só zombam de você, do que você acredita, do que você crê. Do que você acredita, do que você crê. Gente, afasta de perto dessas pessoas, gente. Traz pra perto de vocês pessoas que edificam, que somam. Para de dar palco pra palhaço, pessoas que criticam, que zombam de você. Traz pra perto de você, traz pra perto pessoas que te ajudam. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Cada dia melhor, né? Então, fiquem todas com Deus. Um forte abraço e até a próxima.